Você precisa me ajudar, olha, pelo amor de Deus, você precisa... Rodrigo, eu também não sei tudo, eu não posso... É uma conspiração isso? Vocês estão tramando aí. Tá, tá, bom, não precisa dizer, já entendi, é assunto de homem. Graçado, depois dizem que as mulheres é que são fofoqueiras, né? Ô, mãe, você lembra que você me fez pagar aquele mico de me levar pra conversar com o Augusto? Eu levei você pra... É, mãe, pra falar de sexo. Ah, sim. Pois é, eu tava com umas dúvidas aqui, agora como o Rodrigo é meu padrasto, achei melhor tirar as dúvidas com ele, em vez de perguntar de novo pro Augusto, que não é nada meu, sabe? E que ainda por cima é pai da Bia, ia ser um constrangimento pros dois. Sim, claro, e você conseguiu esclarecer o que queria? Olha, eu vou falar a verdade, mas mais ou menos. Tem umas paradas meio estranhas aí que eu não entendo mesmo, sabe? Umas paradas estranhas? O que você andou falando, o Rodrigo? Ele tem 13 anos. O que você falou pra ele? Não, o que é isso? Imagina. Não, olha, o Zeca, o Zeca é um menino maduro, bem formado. Ele até andou me ensinando algumas coisas também, não é, Zeca? Coisas, coisas. Por exemplo, tem um negócio aqui, amor, deixa pra lá. Coisas de homem, como você disse, né? Olha, eu só te digo uma coisa, essa geração shopping center tá anos nus à frente da gente, você nem imagina. Não, é, realmente eu não imagino e nem quero imaginar. Ah, então, Rodrigo, quando eu tiver mais alguma dúvida, eu posso te procurar de novo? Não tô nem perguntando. Valeu. Valeu, mãe. Valeu. Valeu. Que carinha preocupada é essa? Vai me dizer que é por causa dessas bobagens que a gente tava conversando? Não. Não, é claro que não. O Augusto me chamou pra conversar. Eu achei que ele fosse me esclarecer algumas coisas, mas eu só consegui sair de lá mais confusa e mais tensa. O destino de todos nós está escrito nas estrelas, traçado no cosmos, determinado por Deus. Mas o meu coração aflito, gostaria de saber o que o futuro reserva pra Lívia e pro Rodrigo. Para que eu possa ajudá-los, se essa for a minha missão. Esse momento terrível que nós estamos passando requer fé e confiança. Eu peço com toda a minha força que a pureza desse cristal me abra as portas do desconhecido e me revele o que vai acontecer. Eu peço com toda a minha força. Eu peço com toda a minha força. Meu Deus, não permita que isso aconteça. Meu Deus.